O funcionário Thiago bateu nele, agrediu ele com um pau, o funcionário chamado André também bateu nele, agrediu ele, o funcionário simplesmente sepancou ele e perguntou se ele ia agredir ele, como é que ele vai agredir se ele tá preso, né? Então isso tá errado. Então aqui é pra ser corrigido, não pra ser agredido. Ele tá dirigindo o carro roubado, foi preso, ficou no Braz quatro meses e veio pra cá, agora sexta-feira passada. E desde sexta-feira pra cá, esse funcionário disse que já agrediu ele. Mal chegou, já tava sendo agredido. Aí como é que um menino desse vai pra sociedade virar um homem, se dentro do próprio FEBEN, que é pra ser corrigido das coisas erradas que ele tá fazendo, o próprio funcionário já agrediu ele. Aí sendo daqui, ele vai querer matar o funcionário, né? Ele falou que assim que ele chegou, o funcionário falou assim, ah, quer dizer que você gosta de brigar com o diretor, quer dizer que você gosta de brigar com o funcionário. Ele falou, não senhor. Aí ele falou assim que já foi espancando, ele deu um estapa na cara dele, né? Nem bicho a gente bate na cara, quanto mais é ser humano, né? Ele tá errado, ele tá aqui, ele tá errado. Mas ele também não tem o direito de nos bater nele. Eu queria até que ele fosse pra outro lugar, na verdade eu não queria nem que ele ficasse nesse lugar. Eu queria que ele fosse pra Santo André, pra Ferro da Rocha. Aqui é muito, sabe, não. Meio complicado. Muito complicado. Sério, você não acredita que ele vai... Aqui não. Se você é outro lugar, sim, né? Que lugar? Outra unidade? Eu gostaria de reunir outra unidade, é. Por exemplo, Ferro da Rocha, Pirituba, outros lugares, né? Aqui eu não gostei, não gostei. Até pro meu filho mesmo, ele não gostou também, né? Ele não gostou. Ele queria ir num lugar que ele pudesse se... Além disso aí, logo, né? A prisão não é escola pra ninguém, não. A prisão é escola do crime, na verdade. Na verdade, a gente fala assim, a prisão acaba sendo a escola do crime. O que aconteceu, de fato, nessa unidade foi um pequeno ato de indisciplina restrito a quatro adolescentes da Alabê, que não estavam querendo ali cumprir alguns procedimentos de rotina da unidade. Os próprios servidores da unidade precisaram intervir, contiveram esses adolescentes. Quando acontece uma situação como essa, elaborado um RO, o registro dessa ocorrência, que dá base a um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência foi feito e dele um ML que comprova que os adolescentes não têm marcas, que não houve agressão, não houve uso de violência. E, de fato, depois isso é comunicado à corrigidoria da Fundação Casa para uma apuração. A corrigidoria já esteve na unidade para apurar preliminarmente o que aconteceu e tem 90 dias para um desfecho dessa situação. O boletim de ocorrência, então, foi feito, o ML foi feito, informação ao judiciário, todos os procedimentos foram adotados. E foi uma pequena situação que pode acontecer nas unidades, nós estamos sempre atentos para que não aconteça. E, quando acontece, a gente apura sempre profundamente para que não tenha margem, para haver qualquer margem de dúvida que tenha a possibilidade de ter ocorrido o excesso. Então, estou convencido que não houve nada de anormal nessa situação que foi resolvida pelos próprios servidores da unidade, sem uso da violência, simplesmente contenção de quatro adolescentes que não queriam cumprir o procedimento e cometer esse ato de disciplina. E nós faremos a apuração interna. E nós faremos a apuração interna.